e aí tudo bem com você tem dormido bem tem respirado bem tem conseguido fazer algum tipo de atividade física como é que tá o seu investimento nas mudanças de hábitos dentro da comunidade quântica a gente criou um programa de desafio desafio que a mudança de hábito um hábito a cada dois meses você que está aqui no despertar de repente pode pegar esse embalo também a mudança de hábito nada mais é do que a mudança de um programa pode ser uma mudança de hábito negativa não é ou pode ser a criação de um novo hábito então são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes a mudança de um mau hábito é você enfraquecer aquele um programa já existente que você está viciado normalmente os hábitos geram vícios emocionais o nosso corpo fica pedindo aquele pedindo 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 e você precisa exatamente mudar o hábito ou seja deixar de preencher esses requisitos de forma que você possa com isso é deixar esse mau hábito e substituir substituir por um bom hábito então essa é uma possibilidade bastante interessante né se você consegue ter saído em um mau hábito e ainda colocar no lugar um bom hábito então aí é tudo que seu corpo vai querer é tudo que é que vai contribuir é para a sua para a sua saúde para a sua pasta então requer muita determinação foco e não esperar que o sofrimento cresça muito né porque às vezes as pessoas só mudam não tem que esperar que a dor tem que ser muito pesada se não for de leve a pessoa vai se acostumando né entrando na zona do conforto então não espere e a outra e o outro caminho é você criar um novo hábito então é você começar de zero do zero alguma coisa é um processo de educação do seu corpo e requer a repetição toda mudança requer né na repetição acredita que se que pelo menos é que pelo menos é 21 uma vez né lá na comunidade quanto que a gente tá colocando dois meses para que a pessoa tenha flexibilidade de investir nesse processo tá então hoje nós vamos fazer uma meditação uma meditação para trazer essa paz interior para trazer esse esse centramento esse foco naquilo que nos direciona para nossa capacidade colocar a nossa energia naquilo que nós queremos é direcionar a nossa vida data eu vou usar aqui o sendo tibetano eu peço que você coloca as mãos no chacra cardíaco e apenas respire eu celebro agora o estado de presença eu celebro agora eu celebro agora a minha integridade eu celebro agora a vida e eu recebi dos meus pais e que eu agora me encontro aqui numa posição de aprendiz de um aluno eterno da vida da existência buscando criar dentro de mim as melhores condições possíveis para que meu corpo se expresse da melhor maneira possível para que a mente e corpo sintonizem-se sempre buscando o meu melhor e para isso eu me comprometo a dar sempre o melhor de mim em criar as melhores condições dentro de mim para que o mundo lá fora se transforme para que o mundo lá fora e para que o mundo lá fora reflita a grandeza a beleza do mundo interior e direciono a minha energia para aquilo que eu quero realizar e aquilo que não faz mais sentido para mim, eu enfraqueço essas memórias, expressando a minha gratidão por tudo que aprendi, por tudo que construí, por tudo que eu sou. E me comprometo a sempre dar o melhor de mim e aprender com as experiências e transformar as minhas memórias de dor em memórias de aprendizado que possibilitem que eu me expresse com sabedoria, com inteligência e com amor. Assim seja. Desperte-se. Também teremos uma nova reflexão para você. Despertar Quântico Esse programa Despertar Quântico que você acabou de assistir, ele começou há mais de quatro anos. Em determinado momento da minha vida, eu resolvi gravar um vídeo diário para levar uma mensagem de acalento, uma mensagem de inspiração, uma mensagem de motivação, uma mensagem de cura para as pessoas. Eu estou muito feliz de estar proporcionando isso a milhares de pessoas que já desfrutaram desse conteúdo e eu posso dizer que nós temos hoje, possivelmente, a maior biblioteca quântica do Brasil. Você, ao participar desse programa, que é um programa de assinatura anual para você receber de domingo a domingo, todos os dias, uma mensagem como essa você vai também usufruir de uma biblioteca com mais de 1.600 vídeos de temas variados, sempre focando na elevação da autoestima na cura da depressão, da ansiedade, do pânico, do câncer, das doenças crônicas e autoimunes de prática de meditação, de prática de respiração, de práticas do deixar ir quântico voltado exatamente para trazer todos os dias um vídeo onde você não vai precisar de muito tempo, 5 a 6 minutos aproximadamente para que você possa ter aquela injeção de ânimo diária. Então eu convido você a conhecer o Despertar Quântico que tem o modelo básico e tem o Despertar Quântico Prêmio que além de tudo isso que você vai receber e alguns bônus muito especiais você vai receber também uma meditação, uma aula ao vivo comigo todo mês. Então você terá uma aula ao vivo comigo para interagir comigo, para tirar dúvidas e nós vamos fazer uma prática de meditação ali ao vivo com o intuito de pormos em prática os conhecimentos teóricos que nós estamos trazendo todos os dias e usar a meditação como um instrumento também de cura, de autoconhecimento e transformação. Será um prazer ter você nos acompanhando nessa jornada. Aproveita, clica aí, se você estiver no YouTube, veja na descrição do vídeo, no Instagram vai lá, no nosso perfil, deve ter um link que vai levar para que você possa acessar. Nas demais mídias nós vamos colocar o link na própria descrição do texto para que você possa ter essa oportunidade de estar conosco todos os dias recebendo um conteúdo curativo, um conteúdo que vai impulsionar o seu autoconhecimento, um conteúdo que vai impulsionar a sua transformação. Eu aguardo você lá no Despertar Quântico. Um grande abraço e até lá.